Uma louvando e exaltando o nome do Senhor Irmãos, esse hino é bastante conhecido Foi desperdício, gostava muito dele Ele gosta desses hinos antigos E nós, neste momento, vamos adorar o Senhor Todos juntos, vamos fazer neste momento, como já foi dito aqui Um grande coral E vamos adorar o Senhor com este Aditosa cidade Aleluia Brevemente estaremos fazendo parte deste grande coral Dos céus Esta é a nossa esperança Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Toda a igreja sabe Então vamos adorar a gente Aleluia A vitosa cidade deve ser linda Aleluia Se eu pudesse eu iria clamar Agora A vitosa cidade deve ser linda Cantando as mãos do rei Cantando as mãos do rei Deve este meu pensamento Será que vale Que vai ser linda? Que vai ser linda? Boa Aleluia Vem a lindar, romperam o discípulo, que andaram por aqui pregando a palavra. Vem a lindar, romperam o discípulo, que andaram por aqui pregando o discípulo, que andaram por aqui pregando a palavra. Vem a lindar, romperam o discípulo, que andaram por aqui pregando o discípulo, que andaram por aqui pregando a palavra. Vem a lindar, romperam o discípulo, que andaram por aqui pregando 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 o discípulo. Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso morar, seremos a luz de meu rio, amém. É o rio, cantando as manas do rei, queremos somente fazer, é muita alegria para sempre, amém. Aleluia, 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 aleluia.